Quem é o responsável ou a responsável por te manter com os pés no chão, assim? Minha mãe. Sua mãe? Minha mãe sempre. Minha mãe sempre foi meu alicerce pra tudo, assim, o que eu falo. Na época do pânico, quando eu passava, tipo, sério de gravação, aí eu com os vestidinhos da Maria Gueixa, assim, umas coisinhas. Uns paninhos aí, ela… Minha filha, pelo amor de Deus, com salto. Aí ela, pra quê passar no meio do aeroporto com uma roupa dessa? Socorro, você faz a sua irmã passar vergonha, não sei o quê. Falei, ai, mãe, saí cansada, que bobeira, deixa os outros falarem que era dessa. Ai, deixa os outros, que os outros vão pensar, que vai, ai, não tô nem aí. Aí, só que aí uma hora a conta chega. Tipo assim, se eu tivesse ouvido o conselho da minha mãe, teria algumas coisas, assim, que eu passei, tipo, que eu fiquei exposta, que eu passei, que eu poderia ter… Tipo? Sei lá, tipo, julgamento desses negócios. É, na verdade, assim, você, quando você entrou no pânico, né? É, você foi paniquete, né? No primeiro momento, depois que você virou… Apresentadora. Apresentadora também… No pânico na Band. É, que era o pânico na Band. Primeiro, você entrou no antigo pânico, não foi isso? Eu entrei na época da RedeTV e depois eles foram pra Band. Exato. E o pânico, ele foi um programa que, quando ele chegou, foi uma novidade, né? Foi uma coisa que todo mundo ria, todo mundo participava. E depois que a gente viu um monte de problematização, assim, em cima daquilo, daquele humor. O humor começou a passar… Acho que perdeu o toque, passou… Acho que ultrapassou os limites do humor, assim. Acho que o humor, quando ele deixa alguém triste, ele deixa de ser humor. Eu acho que tem muita coisa que dá pra fazer sorrir, que é engraçado, que não precisa agredir ninguém, nem deixar ninguém se sentir triste. Eu acho que esse foi o erro do pânico. E como você se sentiu ali? Num primeiro momento, você ficou feliz de estar ali. Algum momento você falou, cara, o que eu tô fazendo aqui, exposta demais? Ou numa competição ali… É, porque na verdade, era um ambiente extremamente machista. Exato. Onde a mulher era muito objetificada. E que hoje a gente consegue ter essa percepção. Que antes, a gente não tinha tanto. Tinha alguma coisa ali que nos incomodava. E que era muito naturalizado. E que aí, em algum momento, a gente entendeu que aquilo ali… A gente não queria mais pra gente. A gente não queria mais rir daquilo. A gente não queria mais assistir aquilo. Quando foi que você se deu conta disso? Quando você percebeu aquele ambiente, assim? Você se deu conta quando tava lá dentro? Ou só depois de um tempo? Depois de um tempo. Porque assim, o pânico foi os primeiros a me dar oportunidade de ir pra TV. Então, a minha construção como artista começou com eles. Então, eu sou muito grata a eles. E assim, na vida, eu sempre pensei assim. A gente passa na vida o que a gente se permite passar. Um pouco, assim. Mas eu penso assim. Só meu pensamento. Tipo assim, se eu tomar um soco de um namorado. Se eu continuar naquele lugar, provavelmente vai vir um segundo soco. Então, na época do pânico, como ele tava subindo a audiência. E tava no auge da rede de TV, as coisas crescendo. E a gente, tipo, com 20 anos ganhando dinheiro que a gente nunca tinha ganhado. E que a gente pensava, mesmo formado em jornalismo. Ai, o médico não ganha quanto eu tô ganhando. Fulano, qual profissão que eu ganharia isso? Ai, não. Então, eu tô super feliz aqui. E aí, eu fui… Gente, como que eu vou explicar? Tipo, eu ficava lá feliz. Foi em… Os anos foram passando, né? E você não foi também. E como eu era muito nova, então não tinha as coisas assim… Maturidade pra identificar a gravidade de muitas coisas que aconteciam ali. Então, era leve pra mim. Não posso falar assim, ai… Sim. Eu me sentia… Eu tenho problema de insônia por causa do pânico. Nada, eu não fiquei conversa. E eu acho também que, na verdade, esses temas não eram debatidos como hoje são. E a gente não tinha informação que hoje a gente tem, né? Então, se você em algum lugar ali se sentia… Não se sentia bem, acho que de repente a gente nem sabia identificar muito bem o que era, né? Mas, tipo assim, ali eu nunca sofri assédio de nenhum deles. Eu tinha eles como minha família real. Tenho ainda, tipo assim… Se eu encontro… É como se eu tivesse um irmão que eu tivesse um tempo sem ver, um primo. Às vezes eu convivia mais com eles do que com a minha própria família. Sim. A Sabrina, não preciso nem falar, que é tipo… Nossa Senhora… Vocês são super amigas. Sim, sou apaixonada. Ela sempre me acolheu muito, com o maior carinho. Eu ficava a maior parte do tempo com ela, do que com as outras meninas. Porque as outras meninas tinham umas coisinhas de ego, de… De riche. É, de uma pega a namorada da outra. De, ai, meu biquíni é mais bonito. Ai, uma vai gravar no exterior, a outra não vai. Então, tinha aquelas coisas. Ai, eu quero gravar mais, a outra queria gravar mais. E que isso, na época, também era uma coisa que era estimulada também. A competição, né? A competição entre as mulheres. Gente, quando eu assistia… Tipo, que eu assisto até hoje, quando eu vejo algum vídeo, eu falei… Meu Deus, porque o diretor, ele estimulava aquela confusãozinha pra dar audiência, sabe? Pra gerar conteúdo. Sim. E eu só, quando eu identificava, eu entrava igual galinho de briga e tá tudo bem. Mas eu fui feliz lá. Eu não tenho nada pra falar, assim, deles. E eu tinha alguns momentos que… Teve um momento só, que foi uma vez que eu fui gravar uma entrevista. Que tinha um diretor de teatro, que é super conhecido. Mas também, que eu não quero ficar expondo o nome dele. Não. E que ele enfiou a mão, assim, na minha saia. E enfiou muito forte. E naquele momento, me fez… Fiquei um pouquinho mal. Acorda, acorda. Porque tinha como se tivesse… Era um lançamento de um livro, então tinha muita gente olhando. E aquilo ali me fez mal naquele momento. Mas depois eu absorvi. E aí, eu fiquei com medo de falar o que eu tava sentindo na época. E perder o trabalho no Pânico. De falar assim, não, eu não posso trazer problema pro Pânico. Você não falou com ninguém sobre esse episódio? Tipo, você passou por isso e você não… Não. Não expôs. E não falou. Você guardou pra você. Eu guardei pra mim. Mas o próprio pessoal do Pânico, na época, eles sentiram. Sem eu falar, eles mesmo… Claro. Eles tomaram uma roupa, falaram na época alguma coisa. Você sentiu isso. Que eles falaram que não era de acordo com aquilo que tinha acontecido. Que tinha ultrapassado o limite. Mas eu não falei nada, assim. Mas isso eu senti um pouco. Frio, que passava muito frio também. Porque a gente andava de fio dental. Em São Paulo era muito frio. Eu tomava muito anticripal pra gravar. E era constrangedor, tipo assim, quando eu entrava no aeroporto pra… Ah, ia desembarcar o time de futebol. E aí, todas as mulheres saindo de terninho, moletom, não sei o que. Um frio. E a gente entrando no aeroporto de fio dental. Aí, era meio agressivo, sabe? Sim, bastante. Tipo, não era… E eu sempre fui muito ligada às mulheres. Então, não era a forma que eu queria recepcionar aquelas mulheres desembarcando. E eu acho que também elas… Também não queriam me ver daquela forma. Expondo, de alguma forma, a figura da mulher daquele jeito. Então, tinha esse… Coisa, mas não me deixou ser com ela, não. Era só coisa na hora e tudo bem. E coisas que você aprendeu e entendeu muito depois, né? Assim, ver você hoje falando sobre isso. E sobre a sua cicatriz e também aprofundar nesse lugar. Hoje, você não passaria por isso? Não, porque hoje eu tenho mais consciência, já mais. Deus me liga. É. E não tem nem corpo pra isso, pra botar fio dental. Agora é só saia longa. Até parece. Toda encaroçada, não dá mais não. Deus me... O que que é encaroçada? Eu amo que a Nicole, ela tem todo um dialeto dela. Palavras que a gente vai aprender. Os dicionários. Nesse programa hoje. É muito bom. E você tem esse lugar, né? Você é amada. Ai, obrigada. Pelas bis também, né? Além de todas nós, né? Você que chama bis, né? Eu tô te copiando. Eu sou operada, né? Que eu operei com cinco anos. Mas você tem esse lugar, assim. Da onde que veio? Como surgiu, assim? O amor. Como você se aproximou do público LGBTQ? Começa na minha infância, que tinha a Jimmy, que é o de César. Sim. O de César, a família dele, a mãe dele é muito próxima. Tipo, a família dele é muito próxima da minha. E aí, o de César começou a ir pra São Paulo, começou a ser Jimmy, maravilhosa. E minha mãe sempre colocava os vídeos da Jimmy e falava assim. Minha filha, você tem que se maquiar igual a Jimmy Kier. Tem que pintar assim, porque fica lindo. Olha a boca da Jimmy Kier. O Jimmy sempre foi referência de beleza em casa, em coisa de maquiagem. Minha mãe ama olhão, ama boca com rosa, com glitter, com essas coisas. Brilho. Então, minha mãe sempre botava aquilo como referência pra gente. E acabava que a gente se encontrava em algum momento. E era prazer, eu falava, nossa, o Jimmy, não sei o que, tô do lado, tô com o de César, não sei o que. E acabou ficando uma paixão. E depois, na época da faculdade, meus melhores amigos, naturalmente, eu não sei o que é, que eu sempre gostei. Eu sempre preferi estar com eles do que estar, às vezes, com as meninas, com os meninos. E eu ficava dando close com as bichas e fluiu, sabe? E aí, depois foi indo, e cada vez mais meus amigos, assim… E o nosso trabalho também, tipo… Tem muito também, tipo, maquiador, não sei o que, todo mundo. É um universo, né? É, acho que eu falo que as bichas estão dominando o mundo. Com certeza. Não tem como, assim. Com certeza. E você pensa, assim, em fazer algo para elas? Você já trabalhou e fez alguma coisa? Eu tô fazendo um sítio, assim, pra colocar todas as minhas bichas, assim… É, já falei que vai ser o asilo das bichas, tipo assim… Ah, tipo, igual tem o retiro dos artistas… Ai, que maravilhoso! Vai ter o retiro das minhas bichas! Tô fazendo um bangalô pra cada um, pra quando… Ah, e como vai ser esse retiro, essa fazenda das bichas? Como vai ser? Vamos elaborar aqui? Não, mas é depois, quando elas estiverem, tipo, aposentadas. Agora não, que tá todo mundo… Claro, todo mundo brilhando e trabalhando. É, do cervejo. Mas aí, depois elas vão chegar lá… Nosso final, entendeu? Vai ter toda essa estrutura. Nossa asilo, já tô montando o nosso asilo.